Toma que toma que toma 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 que toma que toma toma O Cria, o Menoka, onde é que vocês tão? Tô com as amigas aqui, qual vai ser da After Bebês? No Instagram, ela é safadinha, no Twitter mais ainda Posta vídeo rebolando, de calcinha com as amigas Mas se se fazer de louca, o Cria vai dar-lhe o papo Mas se se fazer de louca, o Menoka vai dar-lhe o papo E uma casada mesmo, Matheus Silva que falou Olha, cê tá sarrando em mim o tamanho desse corpo E eu vou gostar mesmo, Matheus Silva que falou Cê tá sarrando em mim o tamanho desse corpo Se de quem senta, fica à vontade Se não quer, não culpa espaço Tchau, obrigado Tchau, obrigado Se de quem senta, fica à vontade Se não quer, não culpa espaço Tchau, obrigado Tchau, obrigado Posta vídeo rebolando, de calcinha com as amigas Mas se se fazer de louca, o Cria vai dar-lhe o papo Mas se se fazer de louca, o Menoka vai dar-lhe o papo E uma casada mesmo, Matheus Silva que falou Olha, cê tá sarrando em mim o tamanho desse corpo E eu vou gostar mesmo, Matheus Silva que falou Olha, cê tá sarrando em mim o tamanho desse corpo Se de quem senta, fica à vontade Se não quer, não culpa espaço Tchau, tchau, tchau Tchau, obrigado Tchau, obrigado Se tu quer senta, fica à vontade Se não quer, não culpa espaço Tchau, obrigado Tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau.